Aô, boa tarde, boa tarde, cambada. Como estão? Boa tarde, Sam, Luiz. Bom almoço aí, Luiz. São preparados? Boa tarde, boa tarde não, bom dia ainda, né? Bom dia, Leque. É, hoje vai ser mais correndinho. Opa. E vai ser mais curtinho. Viajado, olha aí. Porque, como eu comentei ontem, hoje a gente grava um podcast aí, né, de tarde. Então, eu vou fazer live no tempo que dá aqui. E vou ter que encerrar um pouco mais cedo do que o normal pra terminar de me preparar pra gravação. Mas, enquanto isso, vamos curtir um pouquinho aqui. Bom dia, João. Bom dia, Shinji. É, vamos lá. Antes de seguir com o jogo, vamos... Ver o que eu... O que ficou aqui pra resolver. Mais 20 aqui. Mais 10. Não tem nada aqui, curioso. Deve liberar depois, né? Talvez. Não sei. Varia sentido. Hum. Eu não tinha notado esse ataque. Por que eu não tinha notado esse ataque? Ele parece interessante. E é pra high e mid. São os que eu mais uso. No fim do combo. Eu gosto do fim do combo do high que eu tenho, high stance. E do médio é bom também, a cutucadinha. Porque ela tá dando em stance. Dá dano de ki, né? Hum. 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 Bom dia, dou. Falta bastante prazer aí, Edu. Bastante. É um jogo muito longo, né? Final blow. Eu tinha liberado um outro parry né, agora que eu lembrei. Cadê? Ah, eu não liberei, tem pra liberar um outro parry. Um parry no quadrado. Esse é bom né. Um pouquinho de defesa. Uh, eita, que isso? E um triângulo. Hum. Hum. Eu nem sei usar direito isso pra poder melhorar isso. Mais dois, caralho. Não é possível que mais dois esse jogo não é nada né. Isso de aumentar o Ki parece bom. É que eu tô interessado também em testar. Vamos testar isso aqui. O que eu costumo pedir Arthur? Normalmente água, pra ser sincero. Eu costumo pedir água mesmo. Porque tipo, eu não bebo refrigerante. As vezes não tem tipo suco natural, essas coisas. O que eu costumo pedir quando vou em restaurante asiático, que costuma ter chá, eu peço chá. É... Porque eu não sou de beber vinho e vinho nesses lugares são relativamente caro né, em restaurante chique. Então eu não peço vinho. Eu não bebo refrigerante. Tipo, Petit, a última vez que eu fui, que foi esse ano. Depois de sei lá, 2019. Eu pedi... Acho que a Thalisa pediu um drink e a gente dividiu o drink. E foi isso. Mas normalmente é água mesmo. Chá, se tiver. Deixa eu conferir... É, trocou aqui pra ciclone. Eu não quero trocar isso pra ciclone. Quero esse aqui mesmo. Aqui pode ficar o ciclone, de boa. Bom dia, Jimmy Invader. Pois é, Garcil. Esse jogo é muito tempo em menu. Muito tempo em menu. Muito mais do que eu gostaria. Uh... 458. Bem menos break. Que esse especificamente tem mais 12 de break né. Hum... Desculpa. Uh... Uh... Desculpa. Uh... Quase não tem coisa né. Que eu acho que só fiz aquela... A side missionzinha. E o Kainai later eu ia tentar né. Só vale a pena com quatro peças. Pelo menos... Pelo menos é um... Um set médio. De peso médio. Dá pra tentar investir nele. Life... Defens... Defens... Ok, é... Umno... 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 Pelo menos o пот including... Umno... 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 Dezim mais... Uh... O único que eu vou usar, né? E o AKR na Relator. Já tem um aqui também. Omnion Magic, Elemental Damage, Toughness Life, 100 de defesa, 103 de defesa. O outro é melhor. Acho que tem quatro peças, hein? Esse set não tem aparentemente arma. Tem pezinho aqui. Tem perninha aqui. Acho que só não tem a mãozinha. Tem corpinho. E tem máscara. Porra, vamos usar esse set aí, então? Hum. Hum. Tem um lock no que eu tava usando só por... Precaução. Eu tenho alguma coisa do conjunto Golden Boy? Não, só tô usando a luva. Então a gente pode pegar uma melhor, né? Tem que se preocupar e manter o set. Enci… Ih, perninha de fora. 4 peças Show Auto Grave Recovery Bom dia, Ana Eu nunca fui na Isomê Dimitri Pois é, eu sempre ouvi falar muito bem também Mas eu nunca fui A formal match Aqui deve ser o duelo Porque eu tava falando que eu achei que o outro ia ser duelo Duelo, duelo Vamos ver isso daí Eita, duelo com o Nobunaga Ah, não entendi errado Ah, olha aí Eu imaginei se ia ter ele aqui Ele é um chefe no 2 É o Samurai Negro Que eu esqueci o nome Porra, não dá tempo de jogar o negócio nele Bom dia, Aito Caralho Caralho, o Ki dele é infinito Nossa, esse ataque é muito chato Ah, ok, ele mudou Ops Bom dia Aito Eu já mandei bom dia Obrigado 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 Bom dia Amélia Ops Ops Obrigado 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 Caralho As vezes Deixar o inimigo lento mais atrapalha que ajuda É, foi Como é a cura nesse jogo É meio que um Estrus Flask Meio que não Que você usa pastilhinha, Elixir Que o jogo chama pra se curar 4 Elixir É Estrus Flask Sempre que você descansar o jogo recupõe 4 Pra você Mas você pode ter até 8 E esse excedente é Tipo o item de cura do Bloodborne Você vai coletando, matando inimigo E guardando no inventário Então é meio que uma mistura De Bloodborne com Dark Souls Você quer acumular o itemzinho de cura Mas na pior das hipóteses pelo menos 4 você vai ter Ah, obrigado Aito Pelo Gel Gasser de De Other Wing É, tem Skill Trees no jogo que aumenta a quantidade de item de cura também A gente não tem nota naval pra esse jogo, Amélia E obrigado Shad pelos 19 meses Shaddad, desculpa E obrigado Castro Arnold pelos 22 meses Oh meu Deus 63 63 63 Como aqui? Não tem nota naval pra esse jogo Mas a nota naval seria alta, viu? Eu gosto bastante dele Depois Quando terminar aqui em live Vamos ver se eu faço uma nota naval dele Brevemente Bom dia, Picasso Tá se provando interessante Essa skill Estava pensando em aumentar a skill que eu queria aumentar até 15 Era stamina Mas vamos aumentar a skill também Queria mais uns pontinhos de samurai Ué Achei que eu estivesse defendendo Achei que eu estivesse defendendo Diga aí se não é o bonzão Ih, é o bonzão mesmo Deixa eu dar um pairzinho em você Vamos ficar de palhaçada aí também, né? Fica difícil Fica difícil Eu queria treinar o pairzinho É o bonzão mesmo Esqueci de ver se tem Kodama nessa fase. Jurava que eu tinha visto uma pessoa ali. Opa, tem uma pessoa ali. Quando você acerta o parry, você não emenda o Yokai Encounter? Como assim outra em outra hora? Emendar o Yokai Encounter. Yokai Encounter não é o parry de R2 bolinha? Como assim que eu vou emendar uma coisa na outra? Eu não entendi. Tem algo ai do jogo que eu não to sabendo fazer? Não entendi. Não entendi. Pera, o não era pra qual das perguntas? Talvez eu tenha feito muitas perguntas de uma vez. Não entendi. Não entendi. Não entendi. Sim. Não entendi. É o cachorro ninja. É o cachorro ninja. Se após o parry você apertar R2 bolinha de novo Você dá um golpe especial, nossa Se o jogo ensinou isso, eu acho que ele não ensinou bem Mas eu vou tentar Desculpa cachorro ninja Tchau Oh cacete Oh cacete Oh cacete Oh cacete Bom dia Pebo Caralho Recuperou rápido hein, porra Porra Não dura nem tempo de apertar triângulo Fala matuts Bom dia Dois minutos pra boa tarde Supostamente Bom dia E aí E aí Ih rapaz Ih rapaz Agora eu quero testar o counter Que aparentemente eu não tava fazendo Me ajuda aí macaco É Pebo O dois O dois É muito próximo do um O dois é um com o mais É um plus Esqueci de usar as coisas Pois é Pois é As vezes é o que tem que ser feito né Infelizmente As vezes não há escolha Muito chatos inimigos que Tomam uma porrada sem mexer Esse é o que Dark Souls 2 Tá bom então Podia ir direto na QMV Pra onde foi o AQV Filho da puta Esse foi ligeiro Porra safado Deu a volta aonde Muito chato inimigo Que toma dano e bate Ao mesmo tempo Tipo Quando você ataca É direto Passa por cima do inimigo Não faz porra nenhuma E aí Curtiu Amélia O Geogaster de Aderring Eu não brinquei ainda O pessoal tava falando ontem Mas eu não Não cheguei a testar O cacete Botou errado Tchau Tchau E aí Tchau Tchau E aí Deixa o foguinho matar ele Ou não né Ok, matou Nossa, eu gastei todos os itens de cura Meu Deus do céu Obrigado, Ito, pelos seis meses Não irei, não irei Não irei, não irei, não irei Não, não irei Tchau. Boa encarnação. É difícil o processo? Acho que com o tempo tá ficando mais fácil, né? Aí, aí sim. Eu tenho que lembrar de sempre de dar a defesa ser a última, que ela acaba muito rápido. Cara, como é que pode ser tão burro como eu? Eu não sei, Sansigolo, se é muito ou pouco. Mas o que eu sei é que eu gostaria de poder, ou de conseguir, jogar mais. É uma das minhas decepções comigo mesmo, do ano passado, é que eu não consegui jogar o quanto eu gostaria. Eu não sei. 3... É que eu realmente não saberia dizer se é muito ou pouco, né? Não tenho... Esse comparativo me faz parecer que eu preciso saber mais sobre, né? E até outros profissionais que trabalham com isso. Como eu não faço ideia como que é a média por aí, eu não sei dizer. Mas o que eu sei é que eu gostaria de conseguir jogar mais. Eu acho que eu não tinha achado essa banheirinha, né? Na fase normal. Porra. Macaco na árvore agora? Que porra é essa? Quando que macaco já subiu em árvore, gente? Olha ele esquecendo o meu tubarão aqui. Ó, de fato, apertar duas vezes dá uma coisinha. Olha aí que loucura. Quem diria? Ou isso aconteceu porque o ki do bicho esvaziou ao mesmo tempo? Que é um mistério. E aí pro final. Olha aí? Então eu tenho fileенных demais. É, apertei R1 bolinha de novo e não acondicionou nada. De novo e não acondicionou nada. De novo e não acondicionou nada. Eu tô falando R2, é R1 bolinha, desculpa gente. Tá forte? Tá forte? Tá forte? Tá forte? Tá forte? Muito obrigado. Ah então esse item aí a gente ganha só de ver o Tengu uma vez. A gente vê o Tengu ganhou. Não agra não esqueleto, por favor. Só um segundinho. Obrigado. Agora você pode agrar. Ops. Ops! Quando encontra o inimigo dá uma saudade de jogar com o Tonfa. A Tonfa derrete ele. Boa tarde Jusão! Ops! 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 Ih, mamacaco Segura essa mamaco Uh, pegou Assim, Juzão Isso vai variar de pessoa pra pessoa, obviamente Mas eu achei ele mais difícil do que N.O. Pelo menos a princípio Até acostumar com a jogabilidade do jogo Que como ele é mais agressivo E igualmente punitivo Do que N.O., eu acho Que você é punido com mais frequência Pelo menos enquanto você tá aprendendo Nos estágios de aprendizado ali do jogo Então eu acho que é mais difícil por causa disso Porra Porque ele depende muito Do parry dele E o parry dele é muito difícil de acertar Caralho, tá de sacanagem com a minha cara Caralho, tá de sacanagem com a minha cara E o parry dele é muito difícil de citar E não, não, não E o parry dele é muito difícil de acertar E o parry dele é muito difícil de acumular Olha isso Enfim... Nao... Mas por que ele vai ser capaz de acertar E a da 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 nosa É assim que fica Eu acho que é mesmo Mas por que ele quer Como é mesmo E o intento E o meu porra Lesito, eu não sei se você tava de sacanagem ou não falando isso, mas vou falar pra caso alguém não saiba. O O Long é do pessoal do Nyo, tá? Mas, né? Se tem a chance do Lesito, tá só de sacanagem. O O Louco, é uma boa maneira de chamar o O Long. Vamos ver se eu tomo menos chuva de mamaco na cabeça e aprendo a olhar pra cima. Pô, achei que tinha acertado o chifre ali, hein, jogo. Como é que fica o mamaco na árvore? Ah, olha que filho da puta. Ele fica assim. Eu tomei... Duas mamacadas na... Ah, olha só, fica alto, safado. 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 Acho que agora tá de boa de mamaco, né? Porra. Acho que o Ok não dá o... Sneak Attack, né? Triste. Triste. Nunca lembro de usar isso. Oh, cacete. Tchau, tchau, tchau. É um NPC. Parece inimigo. Acho que ele é o alvo da missão. Ok Caralho, eu morri por causa do Limit que tá mais lento Incrível Obrigado, Pedro, pelos 43 meses Eu tô seriamente pensando Em tirar essa porra Puta que pariu Esse ataque é uma desgraça Descubra Tá vindo atrás de mim, tá Curação de mamaco 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 Agora foi Eu ia beber água Não tem garrafa aqui Vou te pegar um copinho de água, gente E já volto Curação de mamaco Curação de mamaco Curação de mamaco Extinction sweet blade Uau Aprendi o que eu queria Será que eu vim aqui ganhar mais capacidade? Acho que não vai sair do 30 se eu não vier aqui Eu acho que não vai sair do 30 se eu não vier aqui Eu acho que não vai sair do 30 se eu não vier aqui É, raiozinho Raiozinho Isso aqui que é interessante também Talvez valha a pena Isso aqui é interessante Caríssimo Mas interessante Cadê você aqui? Ah é, tem esse carinha agora Ele apareceu na corticina Bom dia, guardiçando Boa tarde, hardfox Gata não Gata não Bate não, que eu tô quieto Qual será que é bom pra mim? E o foda que é muito, né? Puta merda Vamos lá Bônus de sweet blade Ou de Omniu magic Life drain Light new attack Esse aqui é interessante Esse aqui é interessante Light new day mais 10% Light new day mais 10% Melee damage Strong enemy O que o jogo define como strong enemy O que o jogo define como strong enemy? Porra Isso aqui é o dano Isso aqui é o dano Interessante O primeiro dano 50% a menos Uh, aí ó Increase attack and defense Otomo Parece interessante Max elixir Interessante 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 também Interessante Interessante Não tem tanta Comunicação assim com a loja Nessas coisas, tipo a gente não sabe quando Começa a promoção, a gente não sabe quando acaba Stock, quando volta, esse tipo de coisa a gente não sabe Eles não ficam Atualizando a gente Esse tipo de coisa Mas fica triste que acabou Não tem a minha ainda Omniomagic Mais 40 Eu não sei o quanto Mais 40 ajuda, porque eu não tô usando Magia de Ofensiva, né? Eu não sei se os buffs Debuffs são potencializados pela Omniomagic O número do poder No caso Eu acho que tem como descobrir, Thiago Eu acho que tem como descobrir Se a gente entrar e perguntar Esse tipo de coisa pra eles Mas até onde eu sei, não tem meio que uma tabelinha não Pra gente olhar essas coisas Mas talvez tenha E eu não sei Qual o camiseta, Elek? Preto e azul A do logo do jogabilidade, você disse? Preto e azul? Eu acho que não Sim, eu acho que não deve voltar a fazer mais essa Essa combinação de cor, não Talvez volte Mas a ideia é meio que Quando for relançando Lançar outras cores Melique Damage Isso aqui Parece interessante Mas eu acho que eu vou Cadê? Caramba Aqui Talvez esse Eu não uso canhão, né? Ah, me faz querer esse Porra, ele xuxa tirar As coisas ruins É bom 20 e 20 Na verdade 70% de chance Não é garantido Esse também parece interessante Na verdade E tem bastante gente Nesse Nesse grupo O que eu acho que é fácil De ganhar as competições Quem tá ficando em primeiro Sempre Okugawa Ah Entendo o porquê Entendo o porquê Mas não era esse Era esse É, mais 10% de experiência Não, tem 10% de dobrar A experiência É que estavam falando No chat, né? Que a parada De encher vida Com o Rita É uma das As melhores curas Do jogo Eu pego o Toyotomi Então, gente Pessoas que jogaram O Nioh 2 Eu pego o Toyotomi? Vale a pena? Que realmente Esses dois aqui Faz sentido Isso de dividir O dano pela metade Enquanto tiver A cavidade cheia E aumentar O dano de skill Parece bom De fato E o live recovery Pra Rita Você fica Como é que Será que vale a pena? Mas Né? Falaram que Faz a Vale a pena Tem que doar Gord Virginho Durar Doar Wire of the East Armor Eu vou Seguir com a Maioria Eu acho E vim Nesse aqui Esse aqui Parece bom Também Como é o Toyotomi? Boa tarde Lins Tô sim Olá Amanda Boa tarde Eu nem sabia Que tinha Um negocinho De chá aqui O clã O clã Que eu tô Aliado Ele é Do time vermelho Ou azul Eu não vi Deve ser do time vermelho Eu acho que ele não ia perder É time vermelho Ele não ia perder Você tá ganhando Por muito Caralho Toyotomi deve ganhar Todas as vezes Deve ganhar Todas as vezes De lavada Olha isso O dobro do segundo lugar Os primeiros Nem mudam Vale a pena Lins Porque você tem bônus Por se aliar A clã Era o Gordizinho Que tinha pedido Cada clã Te dá um bônus Diferente Lins Mas o clã Que eu peguei Que é o que tá ganhando De lavada Que eu comentei Você ganha 20 de vida Toda vez que absorve Anrita Que é experiência E Você tem 30% de chance De sobreviver Uma vez Um ataque Que te mata É isso É uma parada Bem fortinha Por isso que é o clã Mais escolhido É 10% Não Eu confundi É esse Não é outro clã É esse clã Que eu não peguei Tô com o Gawa Ele tem 30% de chance De você sobreviver Quando você morre Mas esse é Eu tenho 10% de chance De ver o dobro de experiência Quando eu mato o inimigo E ganho 20 de vida Toda vez que eu Pego a experiência É um bom jogo Shinji É um bom jogo Pô, não deu Um samurãizinho 2 point O primeiro Ver se Primeiro Antes que eu esqueça Pra abrir espaço Eu acho que vou Desequipar o Sloth Eu não sei Estar ornando Muito comigo não E vou colocar No lugar O Spirit Guardian Putz, só 2 Preciso comprar mais Mas vamos deixar 2 Por enquanto Pra testar Antes de eu gastar Mais ponto E vou tirar O weakness daqui Colocar o Spirit Guardian E passar O weakness Pra cá E em vez do Antídoto Colocar o que Esse aqui Força de defesa É isso Assim Neil Mais justo Que Souza Eu não acho Que seja não Mas eu Acho ótimos Jogos De fato São muito bons Mas mais justo Esse termo Especificamente É o Discord Porque o Neil É muito Punitivo Uuuu Break desce só um pouquinho 78 74 Acho que vale a pena Aqui eu acho Que vale a pena Trocar Aqui eu ganhei Foi essa Extinction 75 De break E mais forte Interessante 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 Vamos pra ela Eu discordo Que as hitboxes São quebradas Dark Souls 2 Concordo Quebradíssimo Todo o resto Eu discordo Tipo Principalmente Se você pegar Sekiro Mas se você pegar Sekiro E Elden Ring A hitbox É perfeita No corpo Do oponente Assim Chega a ser Irritante Até Porque Dependendo da arma As vezes é fácil Você errar De tão certinho Que é o corpo Não vi o novo filme Do gatos de bota E eu acho Que dá pra tirar Essa espada Não tô usando Mais o 7 Mesmo Será que tem Algum outro 7 Eu queira Colocar Acho que não Pior que faz Tão tempo Que não vem O bastãozinho Dá uma tristeza Tão tempo Para com essa porra Vai Vamos jogar Tudo fora Então Eu tinha alguma coisa Que eu queria ver Aproveitar Que eu tô aqui Cadê o First attack First attack First attack Não fala nada Sobre Comentaram Lá Counter Não fala nada Não fala nada Fala de Apertar duas vezes Que nem a pessoa falou Obrigado a Mondir pelos oito meses Obrigado, obrigado É, Lupe, eu não conheço o suficiente Para opinar, infelizmente Obrigado, Lupe, eu não conheço Vamos lá, 15, 15 E para de comprar aqui por um tempo Você compra uns 20 de constituição E volta a comprar magia, eu vou revezando Vovô sacudo Caralho, tem até os pelinhos Excelente É, vamos deixar de alimão aqui Um pouquinho É, vamos deixar de alimão aqui Nossa, isso aqui é aquela missão antigona Que é o chefe e a cobra Filho da puta Você não era desses não, hein Foi no chifre certinho o jogo Ah, agora foi no chifre, né Ah, agora foi no chifre, né Ah, agora foi no chifre, né Ah, agora foi no chifre Ele vai tentar me bater, né Ok, deu Pelo fruto Caralho Quase que eu morro Porque ele Jogou errado Isso, vamos enchendo minha vida aí Oh, caralho Esqueci Achei que eu ia morrer de burrice Achei que eu ia morrer de burrice Achei que eu ia morrer de burrice Ah 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 Tchau! Sim, Linz, fazendo tudo. Acho que nem é recomendado só rushar a missão principal no Nioh. Tchau! Bom, as missões secundárias é a mais Nioh, né? Que porra que... Caralho, mas de novo! Tchau! Pô, achei que ia dar a foice. Tem Moku? O que é isso? E nem apareceu aqui. Aqui, ó. Hum, melhor. O Paintman é excelente, Léo. Fácil, um dos melhores jogos do ano. Melhor parry fora Sekiro. É difícil de supetão assim, né? O Duelong quando dá certo é legal. Desse jogo é bem satisfatório quando acerta. Por incrível que pareça, The Surge 2 tem um parry bem gostoso. Ó, um jogo que ainda é bem um parry. Mas é um crítico semelhante a parry. É o do Onimusha é difícil de fazer, mas é tão gostoso quando sai. Caralho, mas eu não tô acertando a cabeça não do indivíduo. Que desgraça. Qual o melhor jogo que eu joguei no ano passado? Espero o dash de melhores do ano. E vem aí. Ainda não foi gravado, mas vem aí. Mas você realmente vai ficar nessa? É, não assisti, João. A série do The Left of Us. Boa tarde, Lucas. Ou Lusca. Ah, já acabou o efeito do meu negócio. Uh. É, lógico. O bicho ele faz aquele negócio de enfiar dedo no cu? Ou é impressão minha? É... Incrível... 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 Vai ter mais coisa nessa missão, né? Eita, papai! Espírito de papai? Sou eu mesmo, papai. Caralho, Leo. Que bad. Infinite, porém, não muito, né? Caralho, um terço do estúdio. Vamos ver essa missão online aí. Como é que faz pra jogar com o NPC essa missão? Ih, isso aqui sem... Ih, rapaz, isso aqui sem online não vai ser... Ih, vai dar ruim, hein? Puta merda, vai dar ruim pra caralho. Vamos com calma aí, amigo. Vamos com calma aí. Vamos usar magia de jogador. Caralho, o maluco tá puto pra cacete. Olha aí, como é que eu chego perto dessa porra? Fica spamando magia pra sempre. Vamos lá. E eu não tô causando dano. Caralho, ele usa muito rápido a magia. Morri. Sorte que ele não deu crítico. Não tinha ido de base ali mesmo. Eu que mandei o tubarão. Não dá nem pra usar o item de cura. Pelo amor de Deus, para de mandar as coisas. Morri. O caralho ele tá errado. Começou apelhaçado. Ah, sim. Dei vocês. Mas eu acho muito chato o chefe assim. Ficar spamando o ataque infinitamente. Mesmo ataque chato, inúmeras vezes. Um personagem que é humano e não joga nada como um jogador joga. Não, não. Não, não. Não, não. Tchau. Esquiva de absos do meu estudo. Amém. Por que tá escrito online? Será que eu teria que fazer o... Lá no Torigate, chamar alguém pra vir fazer essa missão comigo antes de entrar nela? Engraçado, né? O que tá escrito online mission? Cliquei em entrar no normal. Grava a mira, por favor. Não sei se ele vai ficar spamando mesmo. Não sei se ele vai ficar spamando. Não sei se ele vai ficar spamando. Não sei se ele vai ficar spamando. É isso aí. Se ele vai ficar spamando. Se ele vai ficar spamando. Tchau. 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 É, não tenho interesse no Fire Emblem Gage não. Tchau. 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 E aí Nossa senhora. Não para. Boa, Torte. Leva uns dias para começar a fazer o efeito devido, esperado. Mas é bom. Essa senhora, não consigo esquivar. Muito maneiro. Tranquilo, o pior chefe do jogo até agora. Não. Não. Nossa senhora. Vai ter que enfrentar ele igual aquele chefe do elefante Que é a maneira mais chata possível Bate um tapinha e sai Que eu acho uma maneira insuportável de jogar Ok 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 Até quando ele apanha é porque ele deixou porque ta preparando o ataque Ok Ok Bom dia velho Eita Teve hate do Overloader aqui Muito obrigado Quem quer que seja que estava fazendo live lá Talvez o Heitor Sejam bem vindos Sejam bem vindos, bem vindas ou bem vindes ao sofrimento de um chefe ruim Você lembra que eu faço isso e não dá tempo de colocar o debuff nele Devo Devo E aí Tchau, tchau. Fui. Espero que não. Eu já tinha morrido algumas vezes antes já, velho. Foi tipo na quarta tentativa, eu acho. Puts, eu comprei um negócio de fazer Onium mais rápido. Eu lembro que eu queria liberar isso e acabei esquecendo e não comprei. Mentira que se acertasse um tiro ali, o bicho deu uma estonadinha nele. Essa porra. Samurai de um braço. Puts, eu quase me meia né? Eu devia fazer uma pausinha para o almoço. Eu vou brincar um pouquinho com o bastão de novo gente. Então foi o primeiro try, velho. Se foi a primeira tentativa que você viu, foi o primeiro try. Né? Quem vai dizer o contrário? Ops. Ops. Boa tarde, Victor. Ops. 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 Caralho. Um dos atiradores tem aqui. Isso agora não é uma boa área, bicho Não, 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 não Não, 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 não Obrigado Leandro pelos 30 meses, muito obrigado, um beijo Não tinha nenhum codaminha, nenhum codaminha por aqui mesmo Pessoal aqui tá animado, né, no... Não, 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 não Moço, você deixou um comer o outro, né, moço Aí você garoteou, hein Não, 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 não Não, 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 não O bastão é maneiro, só preciso reaprender ele, porque faz tanto tempo que eu tô só na foice Eu não lembro mais como joga com o bastão Volta, né É não, Betenco, eu nunca zerei o Neo 2 Tanto que eu tô fazendo aqui o que eu tô fazendo em live pra zerar ele antes de sair o O-Long Porque senão é aí que eu nunca mais vou zerar ele mesmo Esquivei, hein, mas tudo bem Neo 1, Neo 2, Neo 2, sem dúvida É... Não sei, Victor, sei que parece bem ruim E eu não gostei do que eu joguei Boa tarde, Álvaro Boa tarde, Paulo Boa tarde, Paulo Ô, cacete Olha o Tengumaru aí, rapaz Obrigado, Tengu 55 meses Foda de fato, Tengu Você é? Boa tarde, Tengu Boa tarde, Tengu Deixa eu voltar pra minha arma de costume aqui, esses lugares apertadinho aqui, não acredi- Ah, pfff, ela voltou. Puta que pariu, hein? Caralho, ela caiu de novo. Isso não vai na distância certa, não? Caralho, parabéns jogo, atravessa o inimigo que eu não posso acertar. E depois a hitbox do jogo é perfeita. E aí E aí Caralho, Lince. Pra que tanto? Fala pra mim. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Opa 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 E aí 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 Trapidinho. O cabelinho de Omniomedic. Ah, a pontinha que eu queria... É? Não, não é. Porra. Ah, aquilo que eu tinha achado aqui já dava a volta e abria a porta. Olha aí. Sem precisar ir no Dark Realm ali. Faz sentido. Putz, depois que acostumam com uma arma é difícil jogar com outra, né? Obrigado Douglas pelos vinte e oito meses, meu Deus. Eita, mas pera, pera Kruzinski, pera, pera. É... A parte problemática do moer o café manual, a parte manual. É o tempo, mas quanto tempo você leva pra moer o café? E não especificamente, né, girando a manivela pra moer. Porque, né, isso de pesar e colocar no moedor elétrico ainda vai acontecer se você for usar um moedor elétrico, né? Ai, caralho, eu ia jogar uma bomba. Só tava me preparando. Hehehe, ganhei os dois! Porque tem moedores manuais e moedores manuais. Tem alguns que são mais lentos, de fato. E tem uns que você morre em, tipo, só 15 segundos. 5 minutos moendo não é possível, Leo. Que moedor é esse? 5 minutos? Não, não. Assim, tamanho do grão não... Tem variações... De dependendo da torra, se tá mais claro, o grão é mais duro. O tamanho do grão não varia tanto, assim. A não ser que você pegou aquele que é o Moquinha, que é um grão bem pequenininho. Mas nada que influencie isso de virar 5 minutos moendo. Eu falei, tem moedores que são muito lentos. Tipo aquele da Hario, ele é bem lento. Comparado com moedores mais modernos. Mas, nossa, pra mim isso não é um problema porque... É, sem sacanagem, é... Sabe? 15, 20 segundos. Moendo pra coado. E se eu for moer pra expresso, sei lá, 40 segundos. É isso. Sabe? É isso. Não. Está muito bem. Está muito bem. É isso. Não, não. Vou? É isso. É, Léo, isso tem a ver com durar 5 minutos, eu imagino. Não, eu acho que nem é fino demais, pelo preço do seu moedor manual, ele provavelmente, a parte que, que mói, é de cerâmica, e esses moedores de cerâmica, que são os mais baratos, eles realmente são bem mais lentos pra moer. Mas ó, como o Loin disse, o Time More C2 ou C3 na Aliexpress, que você acha por hoje em dia tá em torno de 200, 300 reais, 30 segundos pra moer, assim, é caro, pra que só vai moer o café, é caro, é um investimento. Moedor Bombird, Time More, você vai fazer só coado em casa, sem se preocupar com express, qualquer coisa desse tipo, Time More, C2, C3, tanto faz o modelo, o 3 é o mais moderno, acho que é o mais fácil de achar até, não sei se estão fazendo C2 ainda, provavelmente não. É, já, é o que você precisa, pra fazer café em casa com a ado, é o que você precisa. A melhor lugar pra comprar, eu recomendo comprar no Aliexpress mesmo. Tem lojas oficiais por lá, como é o moedor de marca chinesa, tem loja oficial, chega direitinho, chega rápido, não é taxado. Ah, o senhor de cerâmica Kruzinski, então faz sentido, então ok, ok, provavelmente deve levar um minuto mais aí, alguns minutos pra moer, de fato, de fato. agora, agora fica mais compreensível só o problema de moer café com o tempo corrido. Mas um que, ó, assim ó, desculpa se passou o sentimento que eu tava julgando o equipamento ou conhecimento seu, não era a intenção, peço desculpa se foi o que causou, e, né, a gente começa de algum lugar e vai aprendendo. E, né, obviamente não é todo mundo que pode dar o luxo de comprar um moedor de 300 reais ou coisa do tipo. Eu só fiquei, é, mais curioso e espantado pelo fato disso ter cobrado tempo suficiente no seu dia. De você estar pensando no, no elétrico. E dependendo do elétrico ele não é muito rápido também não. Olha o Skodama, cadê o Skodama, gente? Tô vendo aquela casa aqui em cima. Porém que eu não tenho, né? Putz, a pontezinha eu não achei como passar. Uh, tem um subidinho aqui. Ah, aqui deve, deve tá o outro que eu achei no mapa. Eu achei dava pra baixo, tava pra cima, olha o safado. Pois é, assim, Kruzinski. No Brasil, moedor elétrico local aqui não tem muito bom. Não tem os moedores muito bons. Que compensa a qualidade da moagem de um manual que a gente consegue comprar. Porque pra comprar moedor elétrico importado é muito caro. Porque é grande, é pesado e vai ser taxado. E não dá, não, não acho com tanta facilidade assim. É, lugares que vende e envia pro Brasil. Moedor manual é mais fácil a gente achar com qualidade e chegar no Brasil até sem ser taxado. Como eu disse, os que você compra pela AliExpress. E eu não conheci ninguém que foi taxado, pelo menos. A chance existe, eu acho que existe. Mas eu não vi ninguém ser taxado. Eu cheguei a comprar um mais caro. O meu é um... Easypresso... É... K Plus, eu acho. Easy... Escrito é um Zpresso. E foi carinho. E não foi taxado, mesmo assim. Então eu acho que o moedor manual é bem de boa de comprar no AliExpress. E assim, comprando um Time More. Um C3 aí. Ou se você quiser investir mais comprando... Num... Num... Moedores melhores aí da Easypress. Ou King Grinder. King... É King Grinder junto, né? King Grinder. É... Também não é taxado. E... Comprando esses... É... Você já consegue um... Um moedor melhor do que alguns elétricos que... Que a gente consegue no Brasil. Pra ser sincero. Eu recomendaria mais isso do que... Comprar um... Um barato sem core. Que é um elétrico mais... Um dos mais comuns de você achar no Brasil. O C2 é bem pior que o 3? Não. Não é não. E o 3 eu acho que ele... Eles mudam... O formato das ranhuras da parte que morre lá. A pedra, entre aspas. Que é de metal, né? Não é... Da pedra. E falam que ficou um pouquinho melhor. Mas não é nada que tipo... Não vale a pena comprar um C2. C2 ainda tá show. Taxação tem a ver com o peso do produto. Tem a ver com o peso... Com o peso na verdade não. Em teoria. O que tem a ver é preço. O preço do produto. É... Mas as vezes. Como é muita coisa chegando de fora. Ah, o funding acaba deixando... Passar de propósito. Tipo, ah... Umas caixas pequenas. Umas caixas leves. Vê o preço assim. Tipo, ah... Não é caro. É... Deixa passar. Então é comum algumas coisas acabarem passando nessa aí. E se é uma caixa muito grande. Ou muito pesada. É meio que mais difícil de escapar... A atenção da alfândega. Assim. A impressão que eu tenho... É... Por experiência própria. Pelo menos. E aí... O moedor que eu falei que eu tenho. Que é o... O Easy Press. Ele é mais carinho desses moedores manuais. Mas essa marca que eu tava falando. Que é a King Grinder. Ela... Usa... A mesma pedra, entre aspas, né? O... O metal ali. O... A paradinha que você moe. Eles usam... O mesmo... Que... A Easy Press usa. O que vai mudar é a qualidade do corpo. A qualidade do... Destabilizador. Pro negócio não ficar balançando. Que quanto mais balança, mais desigual é a moagem, né? Então tem algum... Alguns pormenores assim. E vai ter uma queda de qualidade. Mas são moedores ótimos também. E muito próximos do Easy Press. E mais barato. Então fica aí a opção também. Põe. Ou... Roubou aí, hein? Roubou, hein? Achei sacanagem isso daí Vamos usar um pouquinho de magia Acho que vai ter checkpoint aqui depois Eu só li um pouquinho do chat, desculpa gente Que vocês falaram bastante coisa de café Se eu puder ajudar em alguma coisa Gostaria de ajudar Sanderonv Quem fez a estética Do layout das coisas Da live é tudo o André O menino design, o André manda muito É tudo coisa do Andrezinho Sushi, kit básico para começar a tomar Um café melhorzinho Ando tomando mais café, mas me dá muita dor de barriga Quero tentar aumentar a qualidade para ver se Tenho menos isso Então Antônio Eu não sei se vai diminuir não Talvez diminua Porque Do que eu vi não se tem certeza Do que solta o intestino O que no café especificamente solta o intestino Uma das teorias é que a cafeína É um efeito, uma consequência da cafeína A cafeína solta o intestino Dependendo do café que você compra Se você está comprando café de mercado Sei lá, pilão, três corações Nestlé e tal Costuma ser O café de mercado Muitas vezes é Uma variedade Um tipo de grão de café Uma espécie de café Eu acho Que chama Robusta O café robusta Ele tem mais cafeína Que os cafés que são Comumente usados Mas para cafés mais especiais Gourmet Que é o arábica O robusta Ele tem o dobro de cafeína Do arábica E talvez esse Aumento Essa quantidade maior De cafeína Que está soltando o seu intestino Mas assim Eu tomo café especial O intestino começa a funcionar Então Isso não vai sumir Da sua vida Mas tem outras melhoras Tipo se você tiver azia Se você tiver gastrite Com café essas coisas O café especial ajuda Isso para mim Ajuda bastante Ansiedade Diminuiu O ataque de ansiedade Curiosamente também No geral Eu acho que Essas consequências Do excesso de cafeína São mais tranquilos No café especial Nem necessariamente Só especial Mas Arábica De qualidade Um pouco melhor Que isso Léo A Shopee Deixa parcelar Desculpa A gente Por ter pausado O jogo Para responder Aqui Mas Eu ainda estou No mundo café E tem uma loja Ah tá Não precisa Comprar café Mega caro Para ter café melhor Do que os Mais tradicionais De mercado Tem até café De mercado Que você vai achar Um pouco melhor Eu não sou Tão familiarizado Assim com as marcas De mercado Mas Aí o nick Do que eu sei É ok E não é tão caro Ou não era Pelo menos Da última vez Que eu tinha visto Putz Qual que é Eu comecei a tomar café Um pouco melhor Com café de mercado Que eu esqueci o nome Agora que eu quero Eu quero café Esqueci o nome É bem comum Achar em São Paulo Em cidade do interior Não sei se vai ter Mas É bem comum Em São Paulo Eu esqueci o nome Eu esqueci o nome Agora Mas O Cauê Que mora aqui Que a gente Que é barista Ele trabalhou Em algum evento Para Nestlé E ele ganhou De brinde Alguns Alguns cafés Da Nestlé De mercado Ele ganhou um Nescafé Gold Tem a barrinha de intensidade Esses de mercado Normalmente tem essa barrinha De intensidade Que é basicamente A cor da moagem A intensidade da moagem E ele ganhou Que era a intensidade 6 Que é o mais leve De todos Dessa linha Se eu não me engano Que é uma torra média Que é uma torra Torra decente Não é queimado E até que é bom E até que um café bom Assim ó Então eu recomendo Eu acho Nescafé Gold Intensidade 6 Aí do mercado Não achei ruim Eu fui surpreendido Pelo café É Mas só de você Comprar café em grão Café desses Com torra mais clara Mudar de robusta Para arábica Já são pequenas melhorias Assim que já compensa Já É interessante né Isso aconteceu Não sei se você viu Lá Léo Mas se eu não me engano É isso Trocou-se o café Para robusta Porque antigamente Se usava o arábica Mesmo Tem até uma terceira Espécie De café Que meio que caiu em desuso Então tentando Trazer ela de volta Mas é uma espécie Que ela caiu em desuso Porque era muito difícil De plantar e cultivar E não perder Muita safra Mas o motivo Que mudaram Para robusta É isso O robusta Ele É meio que Ele é o que ele é Independente Meio que do terreno Que você plantar ele Não vai ter tanta Variedade Assim de notas De qualidade Independente da altitude E da produção E ele dá menos praga Ele é um café mais fácil De plantar E rende mais No geral Por isso que mudaram Para robusta O arábica Ele é muito difícil E muito temperamental Para plantar Ele quer um Um clima Muito específico Que é em torno De 20 graus 25 graus Negócio assim É E tem que ser constante No inverno e no verão Constante Essa temperatura Tem que estar Meio que dia e noite Então o arábica Ele é Comumente É plantado Em regiões Muito altas Por causa disso Aí né Normalmente Região muito alta Tem menos solo fértil Ou menos solo Né Plano Ou adequado Para plantio Então por isso que café É Arábica Costuma ser mais caro E tal Onde estava as agulhinhas Né Para tirar Para tirar Paralisia Para tirar Para tirar Para tirar Tô tentando achar um negocinho De tirar paralisia aqui, só um segundo, gente Ó, chama Healing Será que se eu for por nome Acho que tem uma lista aqui Na skill list Tem mais Healing aqui Healing Medicine Ah, aqui ó Ok, achei o caminho Cool Agora eu posso comprar isso Porque eu tenho um ataque de chamar o bichinho Recomendo café para largar o refrigerante Já tentei com outros Mas sempre volto para o modo de refri Não recomendo café para trocar o refrigerante Porque não recomendo tomar muito café Porque não está caro E porque café necessário não faz bem Eu só tomo um copo por dia Eu recomendaria no máximo uns dois copos de café por dia E também café normalmente Quando você está tomando especiais Não se coloca açúcar Você faz o que você quiser da sua vida Mas normalmente não coloca açúcar Porque ele não é tão amargo Quanto o café que a gente está acostumado Mais barato de mercado E ele já é docinho Tipo, ele não tem muito amargor E já é mais doce por conta própria Mas né, se você quer o docinho Você quer o refrescante Do refrigerante Aí Aí você vai ter que Pois é, trocar um vício por outro Já não é uma boa ideia no geral Concordo Será que eu barateio o espírito Ou barateio as outras coisas que eu uso Para poder equipar mais espírito Esse aqui já está no máximo Qual que é O The Vigor Rate Que eu estava melhorando também Ah, ele já está no máximo também Ah, eu queria Vamos tentar Ao contrário Vamos tentar vir para cá Para ganhar mais pontos Mais esquizinho Por que não? Não é uma boa ideia no geral Tá bom Seguindo Deixa eu voltar aqui Eu comecei a falar de café, eu distraí no jogo e eu acho que estou deixando algumas coisas para trás Acho que ficou uns Kodaminha, né? Ou não, eu achei todos Por que eu vou lá em cima? Obrigado Leandro pelos 29 meses Obrigado Tem uma entrada daquele lado Eu acho que vai ser voltando É o O Long, é o jogo que eu estou mais animado em 2023 e está aí, né? Março está aí Bem que eu estou indo para muito longe, então eu acho que aquele caminho não vai vir de onde eu achava que ia vir Sim, vai lançar direto no Game Pass O O Long Se eu te provocar, você me mostra o caminho? Ou você é um arqueiro? Ah, porra, ele veio por baixo Ah, porra, é só vir aqui Não tem mistério, porra Ah, o Kodama Darks Ah, o Kodama Darks É, o Kodama Darks É, Lince Eu achei o pacote em algum lugar da internet, eu não lembro mais aonde Mas, nossa, é uma gambiarra insuportável de fazer Te dizer Te dizer Muito chato de fazer Eu acho que foi alguma coisa no Reddit que eu achei o link de uma pastinha que tem tudo Todos os arquivos que precisa Porra, por isso que eu não estou me curando Eu estava no negócio de Poison, de novo, milésima vez que eu faço isso Ok O que é isso? Sim, o Kodama Darks tem uma caveirinha com chifres na cabeça. Ah, deve tancar sim. Se roda o Nioh 2, Aksanemo, eu não sei se roda, mas acho que se roda o Nioh 2, deve rodar o Olong sim. Esse é brabo, hein? Esqueci de um detalhe, gente. Eu tenho isso. Eu acho, eu gosto muito da direção de arte do Nioh no geral. Gosto muito das cutscenes, eu acho o Nioh um jogo muito bonito. . . . . . . Porra, começou essa palhaçada, agora dá dois ataques, tá foda, hein. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí? Ah, cara, de novo. É difícil acertar o chifre dele com a face. Coraçãozinho, coraçãozinho. Aham. Quase. Caralho, bicho, puta que pariu. Uh, bem. Aham. Esse chute é chato, viu. Aham. 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 Olha quem tá aí. Aham. 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 Puts! Sobrevive isso jogo? Sobrevive, olha aí Puts! É que o Garrick tem joelho fraco, né? O Garrick tem joelho fraco, né? Tá rindo o que aí? Ah, igual aquela missão do Neon. Ah, igual aquela missão do Neon. Eu odeio o alcance desses bichos, não faz nem sentido. Tá bom o jogo, tá bom, eu vou matar os bichos daqui. Dá nem pra rushar em paz a parte. Caralho. Ah, por favor. Ah, por favor. Ah, Vitor, isso eu acho que faz tempo, viu? Última coisa da minha? Última coisa da minha. Gostoso demais. Gostoso demais. Ih, tem dois gatinhos? Dá pra chamar dois gatinhos? Porra, aí sim. R$1. 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 E o cara que tem a Tombowkiri, esqueci o nome dele. Acho que ele ia virar e ir embora. Spoiler, esse cara sobrevive, porque não é uma figura histórica que sobrevive e está no primeiro jogo. Mas eu não uso o katana no jogo. Bastante dano no Kim. Putz, se eu tinha na hora que eu ia zerar o Ki dele. Tchau, tchau. Cadê o coração para eu recuperar? Anima. Puta merda. Tchau. 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 De primas. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Então, hoje não tem saideira, infelizmente, mas semana que vem tamo de volta aí. Então, um beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau. E recomendo algum canal aí pra dar raid. Tchau. 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 Tchau.